Com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, a Guaranição de Serviço da PM de Sorriso capturou na tarde desta sexta-feira mais dois suspeitos de terem participado da tentativa de assalto a uma residência no bairro Bom Jesus e roubarem um carro de uma segunda vítima que estava do outro lado da rua. O crime foi registrado na manhã da última quinta-feira. Segundo o soldado Santana, os policiais conseguiram localizar um dos suspeitos que delatou os outros parceiros envolvidos no crime. As equipes de postos de informações passaram a fazer diligências e na data de hoje, juntamente com o Serviço de Inteligência, com o apoio deles, foi localizado um indivíduo que teria participado do roubo. Foi feita então a detenção do mesmo, que de pronto nos informou onde seria a casa de apoio dele, que seria ali no bairro Tayaman 2, e também nos informou o paradeiro do terceiro envolvido, que seria no Mário Reiter. E nessa casa de um Tayaman também poderia estar escondida a possível arma de fogo. Este terceiro suspeito foi identificado como Daniel Garcia Sanches, que supostamente teria dado apoio ao assalto que ocorreu na última quinta-feira. No dia do crime, a polícia militar conseguiu prender dois suspeitos, uma mulher que estaria dando apoio ao bando e um dos assaltantes morador de Várzea Grande. Os policiais militares se dirigiram à casa de Daniel Garcia a fim de capturá-lo. Porém, na hora que a nossa equipe chegou até a residência, um suspeito, dono da casa de nome Daniel, já não se encontrava mais no local. Provavelmente tenha foragido aí, levando armamento do roubo. Esses dois também foram prendidos com esses produtos aí também? Sim, esses produtos foram encontrados nessa casa de apoio que estava com ele, todos os produtos sem procedência. Indagamos ele da procedência dos produtos, porém não souberam nos informar. José Magalhães, de camiseta vermelha, e Francisco Lucas Cavalcante, sem camisa, seguem detidos e ficam à disposição da justiça.